Bom dia, Marcelo Asmar, bom dia a todos que acompanham o programa agora aqui pela TV em Tempo, SBT Amazonas, o programa da comunidade, o programa aqui onde o povo tem voz e vez, os moradores daqui de Manacapru, da princesinha do Solimões, entraram em contato com a nossa equipe de reportagem e desta vez nós estamos aqui no Beco da União, no bairro do Figueirinha. Eu só, olhando pra cá, pra esse beco, Márcio, eu já contei, ó, um, dois, três, quatro, perdi até a conta, mas segundo informações dos moradores, eu tava contando aqui, mais de vinte buracos neste beco aqui da União, no bairro do Figueirinha, mais de vinte buracos, já pensou, Márcio? E essa situação está há mais de três anos, segundo os moradores, e nenhum tipo de recapiamento, de asfalto passou por aqui, olha só, olha só o final desse beco, não tem nenhuma espécie de infraestrutura, mato, lixo, tá tomando conta aqui desse beco, olha só a quantidade de água que fica encharcada por conta da chuva, os moradores têm que tirar o entulho, o lixo de frente das residências, porque não aguentam mais essa situação, a água da chuva entra nas residências, a água fica acumulada, trazendo risco à saúde, né, o foco de dengue e muito mais. Os moradores pedem que as autoridades possam vir aqui, a Secretaria de Obras possa resolver essa situação, porque, na verdade, aqui é um descaso. A situação da gente, aqui na questão do bairro, é porque aqui quando chove a gente sofre um pouco, na questão aqui do constrangimento que a gente passa, na questão, quando a água vai descendo, quando vai secando, vai escovando a água, o sujo vai ficando para a gente limpar. E aí, assim, a gente pede um pouquinho para a autoridade que melhore um pouco a nossa situação, que a gente também, é que a gente elege eles aqui, que quem precisa da gente, e aqui a gente é a autoridade. E a gente não está tendo aqui o que a gente merece. Tudo que está a questão dessa aguaceira que está aqui, e o lixo lá na frente, também as pessoas têm que ter consciência, lógico, né, mas é difícil o caminhão do lixo passar por aqui, e o asfalto que está há muitos anos que não passa, você não vê nem a cor do asfalto aqui. O asfalto aqui não tem previsão para passar, não, aí foi passado bem ali agora, essa semana que passou, e a gente até ficou animado, mas aí a gente pensava que fosse passar aqui, mas o sonho foi por água abaixo. Rapaz, bastante crítica, né, mano, porque para você ver como vocês mesmos estão vendo aí, né, que é um buracão danado aí. Aí, para a gente que trabalha assim, como eu trabalhava, empregada, saí do emprego, agora estou no carrinho empurrando, vendendo legumes aí, tempero. Fica difícil porque tem que fazer, tem que estar mandando fazer manutenção no carro aí direto, que quebra isso, quebra tudo. Eu acho que pelo esse prefeito aqui está meio difícil, né, porque até o asfalto que estão passando por aí dizem quem é ele, mas todo mundo sabe que isso é governo federal, né. É, porque fica difícil para a gente, né, assim, uma situação dessa, cheio de lixo, porque aqui é um buraco, quando chove, fica muito precária a situação, porque a laga aqui fica tipo um engarapé, aí isso pode trazer doença para a gente, para a população aqui dos moradores aqui, entendeu? Aí fica difícil, eu queria pedir assim o apoio de vocês para ajudar a gente aqui, beleza? Tem o meu neto que vem de Manaus, chega aqui, não quer nem vir para cá, vovó, está uma coisa medonha, vovó, o carro bate, prejuízo para a gente. Isso é bem, meu filho, mas vamos esperar em Deus que nós vamos ter uma força grande de alguém que vai olhar por nós. Precisamente Deus e uma pessoa que vai dar muita força para nós, para ajudar a nossa rua que fica bonita, perto da delegacia, perto do Senac, tanta coisa boa que tem para os filhos da gente, está desse jeito, não abandono. É uma tristeza, né? Para mim é uma tristeza, eu tenho sete netos, tudo estudando, agora está parado porque estão com essa arrumação dessa doença, né? Estão tudo em casa, mas eu espero a Deus que melhore. Então, Márcia, finalizamos a nossa reportagem aqui no Beco da União, no bairro de Figueirinha, onde os moradores já se esperam que esse problema possa ser resolvido o mais rápido possível, até porque, Márcia Lasmar, nós estamos aqui para fazer a prestação de serviço, prestação de conta, para mostrar para a população que os problemas da comunidade têm que ser resolvidos, vai ser resolvido com certeza pela Secretaria de Obras, pelo Poder Municipal, assim esperamos, aqui de Manacapuru. Com imagens de Ed, a reportagem de Marcelo Bezerra, para o programa Agora, volto com você aí no estúdio, Márcia Lasmar. Márcia Lasmar.